A China lançou nesta segunda-feira os esperados contratos futuros de petróleo em yuanes na Bolsa Internacional de Energia de Xangai, o primeiro passo na tentativa de transformar sua moeda em referência para os preços das matérias-primas. A medida desafia as referências petrolíferas do mundo, cotada em dólares, o Brent e o WTI. Este é o primeiro contrato futuro cotado na parte continental da China, aberto aos investidores estrangeiros. O país pretende fazer com que haja no exterior uma aceitação dos futuros e que o yuan se torne uma referência para as transações globais de petróleo. Os futuros cotados hoje são os contratos que serão entregues de setembro deste ano até março de 2019. Os preços de referência de 15 contratos foram fixados de 416 a 375 yuanes, o equivalente a R$ 217,195 por barril, dependendo das datas de entrega. Após 20 minutos da abertura do mercado, 14 mil transações já haviam sido realizadas. Não saindo. Isso não é possível. O país열 de mestre. Isso não é possível. Ouçamos?